Aposentados e pensionistas terão aumento de 3,71% e o teto da Previdência Social passa para R$ 7.786,00. Esse é o valor máximo que a pessoa pode receber a título de benefício previdenciário por mês. Conforme já havíamos anunciado aqui no canal em vídeos anteriores, o IBGE acaba de divulgar o INPC, que serve como base para a correção monetária das aposentadorias e pensões daquelas pessoas que recebem acima de um salário mínimo e, conforme previsto, ficou abaixo dos 4%. Nós também já havíamos repercutido aqui no canal que as pessoas que recebem aposentadorias e pensões com base no salário mínimo tiveram um acréscimo de 6,96%. Portanto, as pessoas que recebem com base no salário mínimo tiveram um aumento maior em relação àqueles que recebem acima de um salário mínimo de benefício previdenciário mensal. Vejamos, o Decreto nº 3.048, que para conhecimento é o regulamento da Previdência Social, no seu artigo 40 trata do reajustamento do valor dos benefícios previdenciários. Apenas para deixarmos registrado, o dispositivo está assim redigido. É assegurado, ou seja, é garantido o reajustamento, o aumento dos benefícios e esse aumento serve para preservar-lhes em caráter permanente o valor real da sua aposentadoria ou pensão. No parágrafo 1º aqui do artigo 40 do regulamento da Previdência Social diz que os valores dos benefícios serão reajustados, ou seja, terão aumento anual todos os anos na mesma data do reajuste do salário mínimo. Nós já tivemos o reajustamento, o aumento do salário mínimo que já está em vigor no valor de R$ 1.412. E esse aumento será com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O INPC, que conforme eu disse na abertura da nossa aula, será divulgado pelo IBGE em 11 de janeiro de 2024. Pois bem, dito isto, vamos dar uma pausa e lembrarmos para que você que não é inscrito ainda no canal, Inscreva-se agora, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E compartilha essa informação em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Dito isto, vamos continuar aqui. Com base em tudo isso que eu acabei de explicar, o governo vai anunciar, nesta semana ainda, o reajuste dos benefícios do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo. E ficou acertado que, neste caso, as pessoas que recebem acima do salário mínimo, aposentados e pensionistas, terão apenas a reposição da inflação. Então, nós não vamos ter um aumento real para aqueles beneficiários que recebem acima do mínimo. Isto foi uma medida adotada pelo próprio governo, de apenas a reposição da inflação. E essa reposição inflacionária, ela é medida, conforme dissemos, pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que será divulgado pelo IBGE em 11 de 1 de 2024, conhecido também como a próxima quinta-feira. Escreva aí abaixo, nos comentários, se todos vocês estão conseguindo entender as minhas explicações. É muito importante. Produzimos conteúdo aqui para pessoas humildes, pessoas simples. Então, é importante que vocês me digam se estão compreendendo. Walter, não entendi, não sei o que é esse NPC. Você tem que perguntar por meio de comentários aí no vídeo, para eu saber se o conteúdo está sendo relevante. Então, escreva aí o que você entendeu. Você compreendeu? Sim, não entendi. Para que a gente comece aqui a interagir e entre em um consenso. Entre a gente que produz o conteúdo e vocês que assistem aí do outro lado. Perfeito? Então, conforme eu ia dizendo, não haverá aumento real para aposentados e pensionistas. Essa é a praxe, gente. É o que vem acontecendo nos últimos anos por todos os governos. Todos os presidentes têm adotado isso. O quê? Não aumentar as aposentadorias e pensões do INSS. O que está acontecendo é apenas uma reposição da inflação. Nós não temos aumento real para os aposentados e pensionistas, notadamente aqueles que recebem acima do salário mínimo. Para que vocês tenham uma ideia, este ano foi a primeira vez que o aposentado e pensionistas que recebe com base no mínimo recebeu um aumento real. Isto por conta da política de valorização do salário mínimo. Como o salário mínimo foi a primeira vez na história desse país que teve um aumento real, ou seja, um aumento acima da inflação, as pessoas que recebem com base no piso também tiveram um aumento real. Mas, no caso dos aposentados e pensionistas que recebem acima do mínimo, não terão um aumento real. E é isso que nós temos que mudar. Nós temos, inclusive, projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que visa mudar a política de reajustamento das aposentadorias e pensões para que essas pessoas tenham um aumento real e não apenas a reposição da inflação. É por isso que eu recebo aqui constantemente reclamações de segurados que ganhavam 10 salários mínimos quando se aposentaram e hoje recebem apenas um salário mínimo por conta da chamada defasais. É exatamente isso que acontece quando nós não temos uma reposição acima da inflação. Vai ocorrendo uma defasagem. Notadamente agora, vejam, o salário mínimo aumentando. Política de valorização do salário mínimo e as aposentadorias e pensões daquelas pessoas que recebem acima do mínimo não tem um aumento real. Daqui a alguns anos, a pessoa que recebem com base no mínimo está recebendo 10 mil reais e a pessoa que recebia acima do mínimo está recebendo 5 mil reais. Então a conta aqui não bate. Por isso que temos que ter um aumento real também para as pessoas que recebem acima do salário mínimo. Notadamente, agora que nós temos a política da valorização do salário mínimo. Se o salário mínimo está aumentando acima da inflação, as aposentadorias e pensões também têm que aumentar. Porque se o governo tivesse feito apenas a reposição inflacionária no caso do salário mínimo, teríamos um reajuste, um aumento, um pouco mais de 3%. Mas como tivemos a valorização, a política de valorização do salário mínimo, as pessoas tiveram quase 6%, salvo engano. Enquanto que os aposentados e pensionistas que recebem com base no mínimo terão certamente com base no INPC um pouco mais de 3%. Isso daqui a alguns anos vai gerar problema. Vai acontecer o quê? A pessoa que recebe, se aposentou, se aposentou com apenas um salário mínimo, vai estar ganhando 10 mil reais. E a pessoa que se aposentou com mais de um salário mínimo, vai estar ganhando 5 mil reais. Isso é um problema e eu preciso que vocês me ajudem a combater isso. Por quê? Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo, já receberão, olha aqui, já receberão o benefício previdenciário com o reajuste. Já receberão com aumento, qual seja? Um mil quatrocentos e doze reais a partir de 25 de fevereiro. Então, a partir de 25 de fevereiro, os aposentados e pensionistas que recebem com base no salário mínimo, já receberão com aumento e aqueles que ganham a mais de um salário mínimo não terão aumento nenhum. Aqui nós colocamos apenas para ilustrar o calendário de pagamento de benefícios do ano de 2024. Na parte superior, para aquelas pessoas que recebem benefícios de até um salário mínimo. Basta você verificar aqui o número final do seu benefício, conforme a coluna da esquerda. E para aquelas pessoas que recebem acima do mínimo, acima de um salário mínimo, a parte de baixo. Aqui, essa parte aqui, igualmente, com base no número final do seu benefício, do seu NIS. Aqui tem todas as datas, todos os meses. Começando aí, o pagamento com reajuste já agora no próximo dia 25. É óbvio que eu fiz um resumo de tudo isso. E vou deixar, inclusive, esse calendário de pagamento de benefícios de 2024 disponível para consulta por meio de um link que está na descrição do vídeo. Agora, me diga uma coisa. Você entendeu o que eu tentei te explicar até aqui? Repercuta o seu entendimento abaixo nos comentários. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite. Para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E, por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E aí 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 E aí